Não é possível... AAAAAH! Nossa! Ai, que susto! Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Aua aqui. Trazendo para vocês mais um vídeo. E sejam bem-vindos ao episódio número 23 da nossa série de Minecraft. Enfiiiiiiiiiiiiiiiiiii... O Deve sempre ter um Delay, né, velho? Mas vamos, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa maravilhosa série... Nossa, mas eu tô com ódio nesse negócio aqui. Meu amigo... Eu vou te jogar lá dentro daquele bicho, hein? Ai, eu abri! Caraca! Eu vou te jogar lá dentro. Não, ó. Tão com calma. Se não, ó. Você já sabe, né? Ah, não. Chega. Parei, parei. Bom, pessoal, no último episódio, se vocês não viram, a gente entrou na dimensão do Terrilus, que no caso é a dimensão desses monstros aqui, super monstrogóricos. Não sei se é essa palavra boa, mas enfim. A gente foi lá, pessoal, aí com a espada de teleporte, né? A gente teleportou ambos pra cá e eles não atacam a gente, né? Eles são bem do bem, bem passivos. E eu não coloquei nome neles, tá? Eu só coloquei etiqueta com números pra eles não sumirem, né? Então fica a missão aí pra vocês darem nomes pra eles, né? O Caracol tá sem nome, esse bicho aqui, que eu não sei o que é, um cogumelo, né? Ele tá sem nome. E aquele bicho ali, vocês não viram ele, né? A gente não pegou no último episódio. A gente pegou do último episódio pra esse, que ele também tá lá na dimensão do Terrilus, né? Que tava esses outros dois mobs. Só que a gente quebrou o portal porque tava lagando muito mundo, então a gente só pegou ele e destruiu o portal mesmo. E, Daddy, olha a armadura que eu falei que a gente ia fazer no último episódio, você lembra? É, acho que você devia colocar aí pra eu testar a conta que eu laguei. Então, essa armadura, pessoal, é feita com os cascos desse bicho aqui. Então a gente ficou matando um monte de bicho, caracol, né? Pra fazer a armadura. E o que ela faz é simplesmente isso daqui, pessoal, ó. Ela me dá a visão noturna 2, resistência 2 e saturação 2. Só que olha o que ela faz. Quando você anda, você fica fazendo slime pelo chão, olha isso. É meio triste, meio nojento. Mas, né? É um defeito, eu acho. É slime infinito. Olha, ó. É farm completa. É farm de slime. O que você queria? Testa aí. Será que ela inibe a dano de queda? Deixa eu ver, joga. Eu acho que não, viu? Falar a verdade. Vai. Nossa, ela dá muito pouco armadura. Tipo, muito pouco. Só cair no slime. Putz, Guilherme, não deu tempo. Tenta cair no slime. Pera aí, vamos de novo, de novo. Nossa, eu tô sujando tudo, cara. Não, pera aí, deixa que eu te ajudo. Ah, é só eu tirar a bota. Tá de boa, tá de boa. Vai, deixa eu só fazer isso aqui. Agora eu vou cair aqui certinho, mano. Pode mandar. Bora. Ah, velho, o cara é muito, né? É muito troll, né? É muito troll, né? Bom, gente, enfim. A gente testou. Eu quero mais testar isso aqui. Estou completamente destestado. E, Dad, você vai pegar a caca que eu fiz, tá? Muito obrigado. E, pessoal, essa é a armadura, né? Ela é boa, tipo assim... Ela não é tão boa, pra falar a verdade, né? Ela é meio cocô, mas é interessante, né? É uma armadura bem legal que eu vou deixar guardada aqui. Quem sabe futuramente, né? A gente use ela. Mas tá aqui, então, a missão de vocês darem o nome, tá? Pra os nossos monstros, tá? E esse monstro aqui, ele é ativo. Tipo assim, ele é ativo. Ele é agressivo. Então, se a gente chegar perto, ele vai tentar matar a gente. E ele é tipo um estilo meio macabro, né, cara? Medonho, sei lá. Muito estranho. Mas, enfim, né? Quero só ver o nome que ele vai... Não! Nossa Senhora. Quero só ver o nome. Foi um trampo do caramba trazer esse vídeo. Vocês não têm noção. A gente morreu tanto, mas tanto. Cara, foi triste, viu? Mas, bom. Bom, pessoal. A gente vai continuar nosso zoológico, né? A gente vai pegar mais monstros hoje. Do mod, agora, Organics. Que é um mod muito legal. Que adiciona muitos mobs estranhos. Tipo, de organismos, vamos dizer assim. E também muitas novas armas e armaduras que a gente pode estar fazendo, né? Tipo, tem vários novos itens que a gente pode fazer. Mas não é o objetivo. O objetivo realmente é pegar os mobs. Os monstros desse mod, né? Pô, eu tô com fome. Não, meu nome, meu nome, meu Deus. Acho bom. Acho bom mesmo, viu? Bom, gente. Ali naquela montanha, ali naquele bioma, a gente já achou um monstro, né? Putz, o problema é... Será que aquele bicho vai matar os monstros que a gente levar ali dentro? Tô com medo. Talvez, gente. Vai descobrir. Tá, vamos lá, vai. Vamos pegar o primeiro aqui, que é um monstro de pedra, pessoal. Ele é bem fraco, na verdade. Dad, onde que tá ele? Eu não lembro. Ah, ele tá lá pra frente. Tá. Gente, a gente vai chegar lá e quando eu achar esse monstro, ele deve ter sumido, provavelmente. Mas quando a gente achar ele de novo, eu volto com vocês, tá? Então eu já volto. Pessoal, voltamos. Esse daqui é o mob que eu falei, né? Que a gente encontrou. Ele é uma espécie de, sei lá, velho. Ele é uma pedra, né? E tem uma bolsa, pelo menos. Chique, né? É, é. É, sim. O Dad não gostou nem um pouco dele. Cadê ele? Ele já sumiu de novo ali, ó. É aquele camuflado, ó. É verdade, né? Bom, vocês vão ver que nesse mod tem, eu acho que, quatro tipos desse bicho aqui. Cada um a gente encontra em um bioma. A gente já achou ele, então vocês vão ver como que eles são. Mas praticamente são de tudo iguais, tá? Não vai mudar muita coisa. Vamos lá. Putz! Ai, meu Deus! Tá, ele ficou vivo, né? Eu acho. Tá, enfim. Depois a gente volta. Ali no deserto, pessoal. Aqui do lado já tem um deserto. E aqui perto já tem um próximo também, que no caso... Eu caí aqui. Ai, o que você fez? Falei pra você não estar batendo sentido. Agora, mano. Ó. Mano, já tem um de neve ali. Putz. Alô, eu vi uma flecha. Tem um mutuo de esqueleto. Ele tá ali. Ele tá lá na PKP, velho. Como que ele me viu? Eu vi uma flecha. Eu vi. Onde ele tá, cara? Ele tá muito longe. Eu vi alguma flecha. Pessoal, voltamos aqui. Aqui já tem um outro mob, né? Daquele lá que eu falei pra vocês. Que no caso é o Desert Fruits. Fruits, né? Enfim, alguma coisa assim. Uma coisa interessante que é pra fazer nele é... A gente precisa pôr etiqueta neles antes de mandar eles pra lá. Porque senão eles somem, né? E eu percebi isso agora. Porque, enfim, né? Dad, calma, Dad. O que você tá fazendo? É o que eu achei. O que? Calma aí, calma aí. Eu preciso de uma bancada de trabalho. Ai, eu não tenho! Eu vou fazer uma crafting table, Dad. Calma aí, aguenta aí que... Eu tô perdendo... Ai, é porque ele é de terra. Ele é de... Como que ele chama? Ele é de areia. E aí ele fica sumindo, cara. Ele fica se disfarçando. É triste isso. Mas tá, eu vou fazer uma bigorna aqui. É ao contrário. É ao contrário. Perfeito. Tá, eu vou colocar a bigorna pra coisar agora, velho. Pra duplicar. E esse aqui vai chamar... Ele vai chamar cinco, pessoal, né? Nosso quinto. Eu vou botar nele. E vou levar ele lá pra base. Pronto. Ele tá lá com os outros agora. Agora ele não vai sumir, pelo menos. E deixa isso aqui, essas coisas, né? Você achou o outro? Não, não, não. Não, não, não. É muito difícil. Para, para, para. Para, para. Eu tô protegendo ele. Aham, não. Beleza. Dispenso os seus protegimentos, tá? Dede, esse aqui é o... Nossa, esse aqui é muito difícil de achar. Como que você achou? Mano, eu achei mais da hora que a cabeça dele tem um boço. É, não faz nenhum sentido, né? Na verdade. Mas, ó. Esse daqui vai ser o seis. E ele praticamente é da mesma espécie que o outro, tá, pessoal? A gente teleporta... Você quase foi junto, né? Puts, gringo. Bom, e falta algum? Eu acho que é só esses, né? Os que são disfarçados. Aqueles soldados mesmo, é só aqueles lá mesmo. Tá, beleza. Vamos então atrás dos outros. Porque tem mais dois, eu acho. Mais três mobs. Que esses sim são os mobs incríveis, cara. Um, se eu não me engano, fica em perto de oceano, né? Vamos ter que ir atrás de um oceano, Dad. Cara, esse creeper tá esquisito, cara. Qual creeper? É esse. Bom, ele tá... Muito obrigado por me mostrar, tá? Ah, não. É que ele tava muito rápido. Pessoal, voltamos. Achamos aqui o... Dad, o que você vai fazer? De novo o que eu tenho que ter na mão? Não, não é possível isso. Não é possível. Você vai matar o creeper. Não faz isso, não, louco. Eu não consigo acender. Óbvio, tá demais d'água. Bem, gente, aqui, ó. Tem um creeper. Eu só não posso chegar perto e ele explode, né? Aqui, gente. Eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui dentro tem um creeper. Cadê ele, cara? Gente, a gente pegou a... Mano, não é possível. Nossa, que insulso. Ele tá ali. Ele tá ali. A gente pegou essa volta aqui, gente, pra gente poder voar, tá? E achar o creeper mais... Ele não explode? Ele explode, ele explode, ele explode. Não chega perto. Ele explode. Tá, ó. A gente já precisa de outra bigorna. Nossa, eu já fiz tanta bigorna, então... Oh, mano. Esse aqui vai ser o 7. O problema. Ou é o 6. Qual que é o problema, Dad? Mano, infelizmente... As TNT esgotaram, mano. E agora eu só tenho as mais potentes, né? Ah, eu levei ele lá, Dad. Não, para. Para de usar a TNT. Falta achar um mob ainda, Dad. Ai, meu Deus. Um mob ainda. Ó. A gente achou o creeper. A gente achou os 4 bichos... Disfarçado, né? Qual que falta? Falta o golem, não falta? Ah, falta um outro creeper. Se eu não me engano, só tem no Nether. Dê, dê. Dê. Eu vou te jogar lá. Ai, meu Deus. Ele se matou, vocês viram? Ele se matou. Bom, pessoal. Falta dois mobs para a gente encontrar ainda. Um deles é um golem de cobre, se eu não me engano. Eu não sei onde acha ele, sendo bem sincero. Eu não tenho ideia. Então a gente vai demorar muito para achar essa coisa. Mas o creeper do Nether, pelo menos, é mais... Uh, será que é aqui que eu fico o golem? Dede, eu acho que é aqui. Deixa comigo. Tô chegando aí, mano. Vem cá. Mas o creeper, eu sei que fica no Nether, cara. Pelo menos. A gente achou que o Dede, ele... A gente achou ali. O que foi, Dede? Ah, aí veio atrás de mim. Será que ele dá muito dano? Deixa eu testar. Dede, eu vou ser o cobaia, tá? Vamos ver. Oi, queria... Olha, muito bonita, né? E aí, mano? Tudo bom? Tem nada? Não, não, não. Pode ficar aí à vontade, Dede. Não dá dano, não. Por que é, Taimin? Que isso? Aí, vai perto dele, Dede. Você vai adorar o abraço que ele dá. Ó. Mua! Tá, calma aí. Vou pegar outra bigorna aqui, pessoal. Esse aqui vai ser o número... Número 8, né? Se eu não me engano. Ou 7. Eu pulei o número, tenho certeza. Vou pôr o 8 aqui. E ele vai ser o nosso oitavo monstro, né? O problema é... Cara, eu espero que nenhum deles destruam a casa. Puts, grina. Tá, calma aí. Vai, grandão. Vai lá! Nice. Não é possível! Era só pra proteger e ficar por cima, entendeu? Aham, claro, claro. Bom, Dede, vamos lá pro último mob. Preciso que você volte pra casa. Nossa, Dede! Eu acho que deu merda. Não, não deu merda. Velho! Olha isso, o bicho tá rodando! É Blade Blade. Mano, não chega perto não, eles vão vir tudo. Caraca, olha o tanto de monstro que a gente já tem, pessoal. E cada um deles tem um codinome, né, velho? Tem um, dois, três. É o codinome, né? É o codinome, velho. Nem talvez pesquisa, mano. Bom, vamos lá. O último que a gente tem que achar é um creeper. Eu imagino, né, que ele fique no Nether. Porque ele é um creeper de... De o que é? De Nether? De Nether? Como que chama? Ah, ele é um creeper de alma, né? É, ele é um creeper... Nossa, Dede! Tem uns cachorro infernal aqui. Putz, grilo. Cara, por que que tem tanto... Eles entrou no portal, mano. Dede, o que você andou jogando aqui, Dede? Ixi, vamos jogar... Putz, eles já foram, né? Enfim, eles vão... Por que que você jogou? Mano, por que que eu mudei item aqui, Dede? Caraca, eu entrei no portal, tá cheio de item aqui. Não fiz isso aí, não? É, velho, não foi não, né? Beleza. Por enquanto, não. Bom, os lobos, pelo menos, já tá os dois lá, então, mais tranquilo, né? O problema é, agora a gente precisa achar um creeper muito diferente, cara. A gente vai ter... Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai ter os mutantes também, no nosso zoológico? Curiosidade. Como assim? Os mutantes vão estar no nosso zoológico também? Mano, se tiver ferrou, mano. Ah, vai ser legal, imagina. Pode até ser, mas, né? É, faz sentido, né? Bom, gente... Por que que por ainda? Oi? Ah, o creeper? É só não chegar perto, não. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte. Assim que eu ou o Dede, né, achar esse creeper, não deve ser difícil de achar, mas... Caraca, eu achei um... Oi, que legal. Caraca, que massa. Eita! Dead! Ai, meu Deus, eu achei o triste. Achei o triste, Dead. Achei o triste. Quem é o triste, mano? Vem cá, Dead. Ele é muito, muito violento. Putz, você morreu, Dead. Desculpa. É o triste. É o triste, cara. É o triste. Fica para, senão ele vai bater. Cara, por que que... Ai, que louco. Bata ele. Ele morre? Ele morre. Matei. Só que eu morri também. Tá, ele dropou essas coisas. Ah, ele... Olha aqui que legal. Eita, tem um... O Lorde Esqueleto tá aqui, Dead. Putz. Ah, matei ele. Quem? Olha que louco. Tem o pet da cama. Ah, é tipo umas dungeons. Que massa. Pô, eu tô com fome, mano. Tá com fome? Aqui deve soltar dungeon também. Pô, esse cara é do mal, né? Eles colocam justamente o pet da cama no Nether, velho. Aqui tem o pet do Enderman, velho. No outro, pelo menos. E no outro, deixa eu ver o que tem aqui no outro. Deve ter uma coisa melhor ainda, né? É o Yago ali. O Apple Pet, velho. O pet da maçã. Pô, louco. O Yago tá nadando, mano. O Yago? É um esqueleto? É. Olha o outro aqui também. Bom, gente. Eu vou cortar e assim que a gente achar esse Creeper, a gente volta com vocês. É Dead! Dead! Socorro! Dead! Dead! Ferrou, ferrou, ferrou. Acabou, acabou. Morri, morri, morri. É o Deus. É Deus. Cadê você, mano? Nossa, eu teleportei uma... Sabe aquela planta aqui de chupa? Ah? Eu teleportei pra dentro da casa. Putz, grilo. Vai matar todo mundo. Eu acho que não vai no caso. Cadê ele? Ah, é isso? Caralho, que bonitinho. Ele é muito rápido. Ele pode ir, mano. Cuidado. Ai. Tá, ok. Ele tá em você. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou fazer aqui... Esse aqui vai ser qual número? Putz, você já perdi? É o 9? Eu acho que não, mas pode colocar. Tá. Pronto, já tá lá. Pronto, acho que... Conseguimos tudo, né? Acho que foi tudo. Foi? Deve ter sido. Calma aí, vamos voltar lá? Putz, eu não lembro de que volta, cara. Aqui, eu voltei. Pessoal, olha aqui que legal. A gente tá com a nossa casinha de monstros. A gente pegou, tipo, todos que deu. Eu tô com medo de chegar perto, não chega perto por causa do Creeper, né? Mas tamo aqui. Ah, e tem esse de madeira que eu não mostrei. É praticamente igual aos outros, tá? E a gente acha ele perto de árvore, então foi bem de boa achar. E, bom, olha isso aqui, cara. Que legal, velho. Mano, vai ser incrível esse zoológico de monstros que a gente vai montar. Porque, mano, imagina. A sessão Creeper. Dad, o que você tá fazendo com essa espada? Eu tenho o poder também. Você sabe, né? Você sabe que se você for lá dentro, você morre, né? Não, basicamente eu fico um pouco vivo. Na verdade, você vai explodir tudo. E se... Ah, lá... Bom, lá tem uma surpresa também. O melhor que... Bom, gente. Comentem nos comentários, por favor. O melhor nome está pra esses monstros. E no próximo episódio, a gente já vai começar a construir realmente o zoológico. Fazer as casinhas deles e tudo mais. Nossa, o Creeper tá aqui. Então vai ser muito divertido estar aqui todo mundo. E, Dad, você tem alguma coisa a dizer? Ah, mano. Eu tenho, hein. O que você quer, Dad? Fale. Seria... Pense rápido. O quê? PUNKESGRIELA! Pense rápido, mano. Ai, meu Deus. Deu bom? Onde tá bom? Mas, Dad, eu vou fingir que eu caí. Ai, meu Deus. O Dad me derrubou. Caiu? Velho, tem tanto minério ali. Mas, tanto minério. Tem tanto minério. O quê? Vai lá ver, Dad. Vai lá dar uma olhadinha. Bom, pessoal. Meu Deus. O Dad, ele caga ali embaixo. Nossa, ele botou até lava. Misericórdia. Bom, pessoal. Valeu. Falou. E... Tchau. Ah, já caiu também. Hahaha. I swear no more I'm singing. Take me to a world of silver. No more heartbreaks. This pain killer. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now.